A segunda apresentação desse segmento, que é a edição do programa de mentoria para as mulheres técnicas do LACNIC. Anunciamos que agora está aberta a convocação para que vocês possam se cadastrar neste programa. O prazo encerra em 29 de outubro. Portanto, prestem atenção às informações que a Alessia vai apresentar sobre essa convocação. Ela é coordenadora de projetos de pesquisa e cooperação do LACNIC. Alessia, com a palavra para começar a apresentação. Obrigada, André. A todos. Bem-vindos a todos a este espaço que vamos ter de apresentação do programa de mentoria do IT Women ou Mulheres Técnicas. Esta é uma iniciativa desenvolvida pelo LACNIC desde 2020. Com o objetivo principal de promover a participação, a liderança e o desenvolvimento profissional das mulheres na comunidade técnica e no ecossistema da internet, particularmente nos âmbitos de participação do LACNIC. Poderíamos dizer que o programa apresenta algumas características específicas. Primeiro, fomenta a formação de capacidades e a geração de conhecimento para mulheres profissionais nas áreas técnicas. Também contribui para a análise, a geração e o acesso a conhecimentos, favorecendo o desenvolvimento de trabalhos técnicos sobre questões importantes para a comunidade. Promove a aquisição de competências e habilidades transversais pelos participantes, particularmente... ...capacitações específicas que se brindam durante... ...capacitações específicas que são realizadas pelo programa. E também gera espaços de aprendizagem, de troca e de cooperação entre líderes consolidados da comunidade técnica, como mentorias e as participantes selecionadas. O programa está voltado para mulheres com perfil em áreas técnicas da América Latina e o Caribe, interessadas em desenvolver um trabalho técnico e venha a documentar e contribuir para a implementação e gestão de redes ou para a promoção do uso e da implementação de normas da internet na região. Os trabalhos técnicos também poderão documentar e dedicar-se ao estudo das tecnologias da internet e documentar as implementações técnicas a isso ligadas. Na convocação, tem alguns tópicos específicos que são considerados de interesse. Podemos destacar a operação de redes IP, casos de sucesso, boas práticas, protocolos de internet, serviços de nome de domínio, transição, implementação e avanços em IPv6 e medições, ferramentas e análises sobre protocolos e internet. Esses são apenas alguns dos tópicos que consideramos de interesse para os trabalhos técnicos nessa convocação para 2021. Há muitos mais, portanto, convido vocês a acessarem o site do LACNIC. Na aba Comunidade, podem entrar nas informações do programa de mentorias e encontrar as informações sobre os tópicos de interesse. O programa e suas principais atividades são desenvolvidos por um período de seis meses. No caso desta edição, a edição 2021, foi previsto que venha a iniciar em novembro e que a conclusão das atividades principais seja em abril de 2022, enquanto que a apresentação dos resultados finais dos trabalhos técnicos desenvolvidos foi previsto para maio de 2022. Em termos gerais, as atividades são quatro encontros com o mentor designado, quatro capacitações sobre habilidades e o desenvolvimento do trabalho técnico e a apresentação, como eu assinei a lei, dos resultados no evento do LACNIC 37, previsto para maio de 2022. Quais são os benefícios do programa para as candidatas ou potenciais candidatas que possam estar interessadas em participar do programa? Uma das características principais é a designação inicial de um mentor. Cada candidata tem um mentor ou tutor e isso inclui um acompanhamento. eles são líderes da comunidade técnica, esses tutores ou mentores, eles funcionam como tutores na produção do trabalho técnico, oferecendo assessoria e acompanhamento ao longo de toda a realização, como coach na realização de apresentações e na divulgação do trabalho e como guia sobre desenvolvimento profissional em termos mais amplos. Além disso, como já referimos, uma das atividades principais é a apresentação dos resultados do trabalho técnico. Neste caso, tem essa oportunidade e é realizado no formato de Lightning Talk no LACNIC 37, terceiro, o acesso a treinamentos sobre desenvolvimento profissional e apresentações efetivas, que têm o objetivo principal de desenvolver habilidades e fomentar essa aquisição de habilidades pelas participantes que possam ser usadas no seu desenvolvimento futuro, além da conclusão do programa de tutoria ou mentoria. Além disso, o acesso gratuito aos cursos oferecidos no campus online do LACNIC, incluindo os cursos que são pagos. Os critérios de seleção do programa estão baseados em três eixos fundamentais. Para começar, os antecedentes técnicos das candidatas, o tópico do trabalho e a relevância para a comunidade do LACNIC, como eu assinei a lei, tem tópicos específicos de interesse e a viabilidade de desenvolver o trabalho técnico durante o período da mentoria. A avaliação vai ser realizada pelo Comitê de Seleção do Programa, que está formado por três membros do staff do LACNIC, Guilherme Cicileu, que é líder de pesquisa e desenvolvimento em infraestrutura da internet, Graciela Martínez, líder do LACNIC CES-CIRTE, e Laura Kaplan, gerente de desenvolvimento e cooperação. Como eu referia no início, a primeira edição do programa foi em 2020, com excelentes resultados, tanto em termos de divulgação, quanto no interesse que gerou na comunidade. Foram recebidas 33 candidaturas de 19 países da região, entre elas também do Caribe, e dentre os múltiplos tópicos apresentados, destacamos alguns como a transição e implementação de IPv6, alguns trabalhos técnicos propostos sobre a internet das coisas, e também a automação de redes. Quanto aos perfis das candidatas selecionadas, tanto os candidatos quanto as selecionadas, têm uma preeminência em orientações e disciplinas, como engenharia da computação e informática, engenharia eletrônica, e engenharia em energia elétrica e telecomunicação. Como mencionávamos ao início, a edição atualmente aberta. 2021 está aberta para candidaturas, então convidamos esta apresentação, e também um convite para as interessantes a candidatá-se, para que o façam até dia 29 de outubro, encerra às 23h59 o TC-3, isso é o horário local do Uruguai, e a candidatura tem que ser feita preenchendo o formulário online, disponível em mentoreo.net. e 11 de novembro serão anunciadas as participantes selecionadas, e o período iniciaria em 16 de novembro, novembro continuando até 8 de abril, e concluindo com a apresentação dos resultados dos trabalhos técnicos em maio de 2022. Se tiverem perguntas, podem escrever via e-mail a mentoreo.net, que é o e-mail do programa. A seguir, vamos deixá-los com duas apresentações das vencedoras da edição 2020, Vanessa de Oliveira Melo do Brasil e Maria Jesus Cresce do Uruguai, que vão contar sobre o trabalho técnico que fizeram, sua experiência durante o programa e suas impressões sobre isso. Olá, eu sou a Vanessa Melo, eu sou analista de redes na Trey, uma empresa do grupo LocalWeb, e eu participei do programa ITUMAN em 2020, apresentando o trabalho técnico automação de redes, a endepotência na configuração de um AS. O principal objetivo desse trabalho seria pesquisar a cultura DevOps, ferramentas de automação voltadas para a rede, ou seja, eu parti de uma premissa, que seria a configuração de antispoofing em diversos equipamentos, e me concentrei em três fabricantes, Juniper, Cisco e Microtik, e avaliando como eu realizaria essa configuração. Então, eu apresentei no último LACNIC, os erros, acertos, aprendizados, e foi uma participação muito interessante desse programa, porque eu pude desenvolver diversas soft skills. Tinha vários treinamentos, workshops que eu pude participar, alguns deles eram relacionados à gestão do tempo, à apresentação de projetos, e a participação e os ensinamentos desses dois cursos me ajudam, inclusive, no meu ambiente de trabalho atual, na minha vida profissional, porque eu posso ter mais facilidade para conseguir apresentar um projeto. Eu consigo apresentar ideias com maior clareza, eu consigo fazer uma melhor organização do meu tempo, nesses projetos, e alinhar prazos com melhor clareza. Então, foram ganhos muito bons para mim, na parte profissional, eu também tive a oportunidade de ser mentorada pelo Sr. Carlos Martinez, que é uma pessoa que tem muito conhecimento técnico, eu pude aprender muito, tanto de redes, quanto de computação em geral, então foi uma participação muito rica, e eu tive muitos ganhos em participar desse programa de mentoria. Bem, agradecemos também a Vanessa. Agradecemos também a Vanessa por ter aceito participar nesta ocasião, e agora vamos passar para o segundo vídeo, com impressões de Maria Jesus Cresce, do Uruguai, que vai referir sobre o seu trabalho técnico, sua experiência na primeira edição do programa de mentoria no IT1. Meu nome é Maria Jesus Cresce, sou engenheira telemática, atualmente estou trabalhando como engenheira de pré-venda na empresa de cibersegurança Fortinet. Eu participei no processo de mentorias do LiveNIC de 2020, onde desenvolvi um trabalho técnico baseado numa pesquisa no contexto da internet das coisas. O objetivo da pesquisa foi identificar soluções e plataformas para áreas rurais, onde tem pouca ou nula conectividade, e são necessários dispositivos como sensores ou diferentes dispositivos no contexto de IoT para poder fazer, para recolher dados e medir valores com algum sinal, e como assinalei antes, a conectividade é nula. Depois tivemos outro desafio, pois identificamos que nosso público-alvo foram proveedores de serviços, então o desafio foi conseguir que nossa plataforma, que se baseia numa arquitetura de IoT tradicional, se tornasse uma plataforma definida por software, e que escalasse para redes massivas, como exigem os provedores de serviços ou grandes implementações. A minha experiência no programa foi muito boa, muito enriquecedora, muito rica do ponto de vista técnico, e também no que diz respeito à visibilidade e os intercâmbios com muitas pessoas, com muito conhecimento e experiência na área. O papel da mentora foi fundamental, não apenas o seu apoio técnico e capacidade técnica para me ajudar a resolver os problemas, mas também para o acompanhamento e organização do trabalho nos meses que tínhamos estabelecidos. Pelo programa consegui potencializar minhas habilidades técnicas na área de estudo, bem como minhas habilidades para gestão de presentações e elaboração de apresentações eficazes, graças aos workshops que nos ministraram no processo. No meu caso específico, ajudou-me a ter maior visibilidade como profissional no mercado uruguaio quando concluí o processo, e também para me envolver mais na comunidade técnica regional. Muito obrigada a ambas, tanto a Maria Jesus quanto a Vanessa, por suas opiniões aqui, e mais uma vez é um convite a todas as mulheres interessadas em se candidatarem e aqueles que sejam interessados em conhecer mais sobre o que foi a edição 2020 do programa. Muito obrigada. Muito obrigada, Alessia, por sua apresentação. Agora vamos deixar alguns minutos para que possam fazer suas perguntas, mas quero lhe perguntar, como esta é a segunda edição, temos a possibilidade de visualizar os trabalhos da primeira edição? Sim, eles estão disponíveis no site prensa.lacnic.net, ali vocês vão encontrar os trabalhos sob o título de novos talentos na comunidade técnica, estão as apresentações realizadas realizadas pelos participantes, pelas participantes da edição 2020, e convido tanto os interessados, as interessadas em se candidatar bem, como a quem está interessado em se candidatar bem, nos resultados, os trabalhos técnicos, acessá-los e ver as apresentações e seus detalhes. Obrigada, Alessia. Laura, vamos com você. Será que tem alguma pergunta para Alessia? Obrigada, Andréia. Obrigada, Alessia. Tem uma pergunta de Cláudio Ochoa. Ele pergunta, é preciso estar envolvido na comunidade técnica antes da candidatura ou ter antecedentes de ter realizado trabalhos técnicos sobre alguns dos assuntos ou tópicos de interesse? Muito obrigada pela pergunta. Quanto à primeira parte, com estar envolvido na comunidade técnica previamente, não, não é um pré-requisito. De fato, o objetivo do programa é favorecer e promover a participação de mulheres na comunidade técnica e no ecossistema da Intamete, particularmente nos âmbitos de participação do LACNIC. E quanto à segunda parte, sobre ter desenvolvido trabalhos sobre os tópicos de interesse não é um pré-requisito. Um dos critérios de seleção são os antecedentes técnicos. Portanto, eu acho que seria considerando positivamente na avaliação se a pessoa tivesse algum trabalho anterior sobre o assunto. tittando no sentido. Obrigado.